Tô com a noite pra esse pulmão amanhecer Tô retornando aqui nessa velha cidade Tô retornando aqui nessa velha cidade Foi a saudade que apertou meu velho peito Ao que virei de eu suportar essa malvada Ao que virei de eu suportar essa malvada É que tô aqui a me mudar se a mulher Falhaço no sexo e enduquei o que apesar de Hoje eu tentei em apesar de pegar a madeira Do meu amado divino O nosso daqui, eu sei que nada, tá programado O nosso daqui, eu sei que nada, tá programado Vamos sair daqui pra lá, tudo gerar Mas tem onde vai se inventar, comunidade Comunidade, comunidade Mas tem onde vai se inventar, comunidade É o revê, o meu velho considerado É o revê, o meu velho considerado O amor do Pujão, o meu amigo Chico, o cabeção Mas é sua filha, que é uma pessoa educada Essa filha, que é uma pessoa educada Essa filha, que é uma pessoa educada Fala aqui Eu conheci, tem um plano de amizade Eu conheci, tem um plano de amizade Aí eu só fui, cadê o nosso de Pajane Toma aqui Lá de Pajara, fôrrear, tá empenhado Lá de Pajara, fôrrear, tá empenhado E a filha, que é uma pessoa educada Que é uma pessoa educada E a filha, minha traição é curtirada Lá de Pajara, fôrrear, tá empenhado Eu sei que tem colaborado Eu sei que tem colaborado É aquele que quer e que fica indivina Essa menina eu sei que tem boa vontade Essa menina eu sei que tem boa vontade Aí o companheiro foi José do Paraná O imperador do meu divino a do Zanato E a coroa ele vai enfrentando Família fazer uma festa animada Família fazer uma festa animada Eu sou do Bernardo, minha corte no escrão É sobrante, tem no mundo do leão Eu não podia deixar na mão Carciando leite o meu velho montreal Aê! 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 Enquanto vida eu te peço O dia com fé e vou me dar A vontade do meu pé e vou me dar A vontade do meu pé e eu te peço A vontade do meu pé e vou me dar A vontade do meu pé e vou me dar A vontade do meu pé e vou me dar A vontade do seuício O que você me deu A vontade do meu pé e vou me dar A vontade do meu pé e vou me dar A vontade do meu pé e vou me matar A gente me quita, a pessoa vai enganar a mão É tão bonito, eu já liguei, estou aqui A gente me quita, a pessoa vai enganar a mão É tão bonito, eu já liguei, estou aqui A gente me quita, a pessoa vai enganar a mão É tão bonito, eu já liguei, estou aqui A gente me quita, a pessoa vai enganar a mão É tão bonito, eu já liguei, estou aqui A gente me quita, a pessoa vai enganar a mão É tão bonito, eu já liguei, estou aqui A gente me quita, a pessoa vai enganar a mão É tão bonito, eu já liguei, estou aqui A gente me quita, a pessoa vai enganar a mão É tão bonito, eu já liguei, estou aqui A gente me quita, a pessoa vai enganar A gente me quita, a pessoa vai enganar A gente me quita, a pessoa vai enganar É tão bonito, eu já liguei É tão bonito, eu já liguei É tão bonito, eu já liguei